salve salve rapaziada do youtube aqui é o gol mostrando aqui com mais um vídeo de free fire e hoje aqui estou com o maior ladrão de 15 de novo rapaziada tá aqui do meu lado e a gente vai atrás da nova hora que saiu hoje a p90 rapaziada não postei o vídeo mais cedo porque eu não tive tempo então a meta de like para esse vídeo é quanto não é? 50 e eu só volto se bater ela 50 likes rapaziada e um dia qual eu to pegando as crizeiras tudinho é muito like rapaziada mas eu sei que vocês conseguem porque eu sei que vocês são foda então a meta é de ser inscrito para o final desse mês e bora para o vídeo já estamos aqui no avião e a gente vai cair onde? vamos cair vamos cair aqui em clock tower vai cair em cal? vai cair onde? vai cair em hangar vai cair em hangar? vamos cair em hangar rapaziada ela esta logo dizendo não importa se a gente morrer o objetivo é pegar a p90 rapaziada pegar a p90 vamos fazer alguns testes nela ver se ela desvia muito o tiro o quanto ela é o quanto de bala que ela pega essas coisas aí eu já sei que o tanto de bala que ela pega é 50 balas mas vamos que vamos né vamos ver o dom dela se a gente achar algum cara a gente mata se não vou ficar só com a gameplay sem matar ninguém lembrando rapaziada que Micael é Zeca Rio qualquer coisa você já sabe né explodiu o carro dele jogando Free Fire aqui parça jogando Free Fire 2 jogando Free Fire 2 o cara já tem cara de pé 90 já matando os outros aí véi vamos cair aqui eu vou pegar as coisas aqui já tem cara de MP40 já matando os outros aí já tem cara cadê tem algo aqui para nós tio tem MP40 MP40 XM8 já quero kit não dá você já ouvi falar no bug da granada véi eu nunca eu já ouvi falar mas eu não sei como é que faz já tem cara atirando em Micael aqui já tá se ferrando véi eu vou aí agora matou os cara? não, você não tá nem vendo os cara que você é burro pegar a bala de SMG aqui porque sempre é bom né cadê os cara? matou um pelo menos? cadê os cara? não tá onde? vou matar os cara agora matou já achei outro nossa mano tô tão ruim assim que deitei acho que ninguém que eu fui eu ah que deitou fui eu chupeta o que foi? a corredeira é minha agora não tem praticamente nada o cara já afetava o cara já afetava com a P90 né? mano passa a P90 pra nós vai toma vai mano já chama a P90 aqui o cara que eu matei já matou a P90 cadê a P90? você botou a fome? achei a P90 aqui já mano a TAMU com a P90 vamos testar ela aqui eu vou trocar ela na MP40 vou pegar a P90 aqui rapaziada olha o naipe olha o naipe dessa arma rapaz olha o naipe dela muito chave ela pega 50 balas vou recuperar minha vida aqui vou recuperar minha vida aqui tô com o botão level 1 vou pegar um kit eu quero qualquer coisa mano mas o importante a gente já tem né? então o vídeo tá praticamente pronto já rapaziada já matou um eu achei um kit aqui vou pegar outra P90 pegue ela pra ficar cada um com um tem cara aqui ajuda me ajuda me ajuda a matar o cara aqui o cara tá ali ó atrás da árvore ali ó o cara tá atrás da árvore tava vendo o cara tá parado lá tu não tá vendo vou pegar ele daqui ó ele tá aqui ó vou pegar ele aqui ó matei ele de P90 velho matei ele de P90 velho matei ele de P90 já rapaziada vamo pegar as balas de P90 já vamo pegar as balas de P90 já vamo pegar as balas de P90 velho o cara tava de com balas de Sniper e não tem Sniper temos capacete eh tem colas de level 3 aí vou recuperar minha vida né tchau tchau também velho que ele tá terminando o cara bateu o carro ali ainda vamo que vamo vamo que vamo me dá um quito aí eu tenho um ai tu tá com algum? tô com dois tá isso af eu não gosto da P90 ela é boa que ela tira rápido não dá muito dano ela não é tão apelona quanto a não mano comparação com a com a MP40 ela não é não ela não é tão apelona quanto a MP40 ela dá menos dano que ela mas ela é bem eficiente e ela desvia pouca bala rapaziada então é boa se você tiver quiser pegar ela aí ela é boa rapaziada deixa no recado aí ela é boa que só eu tenho 115 vamos embora vamos embora eu quero vou pegar aí em cima af af tô indo aí já velho só um chupeta bola de P90 bola de SMG no caso né vamo que vamo 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 que vamo vamo que vamo vamo que vamo vamo que vamo história vou dando grau tijota aqui vai tá longe não tá perto eu vou deixar a moto aqui eu vou correr mais rápido eu tô com um pedaço de pau tem um carro ali eu pego o carro e vai nós dois ah mano é um carro tá dando deitar até quando tem cara aí se liga tá logo na mão e sim O carro não explode Tem outro carro aqui, Zé O de baixo, poxa Um azulzinho Com que menino? Sim, seu evento Nossa, velho, não sobe essa bosta aqui Não tá aí Ah, fim Chame Ah, Lézado Monta no carro aí pra não guiar um rolé Vamos dar um rolé aqui pro Clock Tower Que drop doido Tô vendo nenhum drop não, eu Tem um drop lá na frente Aqui ela não vai se... Olha, tem cara atrás Vamos embora Ah, chupão Eu tô vendo o cara Cadê o cara? Tá vindo a cara Tá vindo a cara Achei, é dois Filha da puta Deitei um Os caras tirando, Micael Finalizem o outro lado Tem um lá Porra Ajuda Espera aí Matei um Matei um Matei um Cada um pro lado Cada um pelo lado Eu matei um Cada um pelo lado Olha ele aqui Nossa, o cara me derrubou Mata o cara Mata o cara Mata o cara Mata o cara Micael morreu também já Morreu Rapaziada O vídeo de hoje foi esse A gente só queria testar pelo vento Vai deixando um like Se inscreve no canal Porque é nós que vamos Rapaziada Mata de 900 inscritos Por final desse mês 50 likes Que nem disse Micael Na Upapa Kill E é nós que falou